Estamos juntos com você pela rádio S.A. da Bahia, também pela rádio web Saúde no Ar, com transmissão também pelo Facebook. Você participa pelo 3328-7666 e 99681-3998. Hoje o Brasil do Bem, nessa edição, fala sobre o Centro Avançado de Empreendedorismo do Nordeste de Amaralina, o Projeto CAENA. Vamos conhecer essa iniciativa e como você também pode colaborar para que ele continue se desenvolvendo e ajudando tantas pessoas. Quero dar mais uma vez um bom dia, administradora, especialista em marketing, política estratégica e diretora financeira do CAENA, Juliana Borges, também estará aqui com a gente, o Felipe Campana, que é coordenador de comunicação, e o pedagogo e coordenador de ações do projeto Érico Martins. Também participam com a gente o Sérgio Simões e o Ezequiel Oliveira. A gente começa querendo saber o que é o CAENA, quando ele surge, qual é a ideia desse projeto realizado por vocês. O CAENA vem de um sonho, um sonho de Frei Rogério, da parota Nossa Senhora da Luz, e ainda existe a pastoral do empreendedorismo. E um dia o padre Frei Rogério era muito inquietado, porque as pessoas sempre iam até ele pedindo emprego. Preciso de emprego, preciso de emprego, a ordem mercedária também faz suas ações sociais, como a creche no Nordeste de Amaralina, então tem um braço social já nessa comunidade. E então ele muito inquieto de não conseguir atender as solicitações de emprego, que a gente sabe a dignidade que se dá a pessoa poder ter o seu pão de cada dia. E uma senhora especificamente foi até ele, e ele conta essa história bem emocionada, e eu falar dessa história, eu me arrepio toda também, porque assim, eu não vivi, nem fui testemunha ocular, minha auditiva, mas o carinho que se fala foi aí a origem do sentimento do CAENA. Então a senhora pede a ele emprego para o seu filho, e já vendo a ameaça de perder seu filho para o tráfico e para outras possibilidades não dignificantes de renda. E depois de um tempo, essa senhora, ele não conseguiu atender, obviamente, porque a gente sabe a conjuntura que o país enfrenta, isso não é de agora. E aí a senhora, depois de um tempo, volta e diz que o filho foi morto pelo tráfico. Então aquilo inquietou muito a ele, e ele viu que ele não poderia mais ficar simplesmente como ouvinte ou fazendo outras ações, mas que ele teria que atuar diretamente nisso. Então o Frei Rogério fundou a Pastoral do Empreendedorismo, junto com a Ordem Mercedária, e fez então criar um centro de atividade, centro avançado de empreendedorismo do Nordeste, chamado Aline, acreditando, e aí eu trago para a minha verdade, que o empreendedorismo com os jovens é um grande transformador social. E assim começou, tijolo por tijolo, sonho por sonho, voluntário por voluntário, todos nós aqui não somos remunerados, sabe? É um trabalho gratuito de retribuir e dar um pouco para que a gente mude essa realidade em nosso entorno. Acho que os grandes projetos, os projetos que realmente mudam e transformam, começam a partir daí, de uma escuta, não só do ouvir, mas mais uma escuta do coração. A gente teve a sensibilidade desse olhar para a comunidade e essa inquietação. Não dá só para ficar ouvindo e percebendo a necessidade, mas é partir para fazer algo de fato. E aí começa todo o trabalho. Então, o que é o CAINA hoje? Quais são as ações efetivas? Começa com essa necessidade de desenvolver o empreendedorismo como caminho alternativo e viável para a comunidade, para os jovens da comunidade. E hoje, o que é que vocês oferecem para esse público atendendo aquele apelo inicial daquela mãe? Então, como eu já disse, é um prazer estar aqui. O CAINA hoje oferece uma formação empreendedora com nossos parceiros. A gente, no dia 26 do 4, de abril, a gente inaugurou nosso terceiro ofício. Está acontecendo hoje oficinas da academia do empreendedor, oficinas com a Júnior Aptida, que é o Minha Empresa. Toda quinta-feira a gente está tendo a formação empreendedora com jovens. E também temos lá no prédio palestras com outros parceiros como AGE, SENAC, UPSAL. E estamos buscando, na verdade, compreender, entender os talentos que estão ali dentro do Nordeste de Amaralina. Para que a gente possa verdadeiramente mostrar aos jovens, aos adultos, às pessoas que têm empreendedorismo dentro do Nordeste de Amaralina, que existe um caminho e que esse caminho pode ser feito com muita maravilha, com muita boniteza. E sair dali dentro do próprio Nordeste. Porque a sede do CAINA já é uma boniteza, uma beleza enorme. Já faz a diferença só pela própria... Só pela parêntese. Então, o jovem, o adulto, o idoso que entra naquela sede, ele já se sente acolhido. É algo muito maravilhado estar aqui dentro do Nordeste de Amaralina. Então, o CAINA, ele tem essa perspectiva que a gente possa, assim, descobrir esses talentos e colocar esses talentos em prática para trazer receita também para vir na própria comunidade. E é importante dizer que essa imponência, que é o nosso prédio, né? Que é o Centro de Atividade Nordeste de Amaralina, está muito ligada ao que a gente faz. Então, a gente quer dar o nosso melhor. A gente não quer dar... não é oferecer o que sobra, não é oferecer o que não me serve mais, mas sim dar o nosso melhor. E aí foi uma reunião de muita gente, de muita luta, para a gente erguer cada tijolo, para colocar aquele sonho, porque nós precisamos olhar, né? Somos materialistas, a gente precisa do concreto para que a gente enxergue as possibilidades. Então, a gente conseguiu, ao longo de praticamente dois anos, tijolo por tijolo, pedrinha por pedrinha, construir essa imponência, dando o nosso melhor. Lipe, como é que a comunidade vem aceitando isso, essa comunicação, né? Não só pela presença física de vocês lá, mas de todo o empenho, dessa presença também do trabalho, do carinho, da dedicação, que eu acredito que quem é beneficiado, né, Sérgio, pelo projeto, não vê, não percebe só a beleza do prédio, mas, sobretudo, a beleza de cada prédio aqui, que é cada um de vocês, né? Que são, na verdade, pessoas que estão se dedicando a esse trabalho. Então, como é que a comunidade tem visto, como é que tem sido a aceitação, e até se já dá para perceber uma mudança efetiva no bairro a partir da presença de vocês. Eu acho, bom dia a todos, é um prazer estar aqui na rádio. Eu acho que a comunidade aceitou acolher o Cayna. A comunidade viu a oportunidade que o Cayna está trazendo para eles. E eu queria relatar aqui para vocês um depoimento que a mim muito me comoveu. Minha moradora, que eu não vou falar o nome, eu estou muito feliz com tudo que aprendi nesses dois dias, no curso que ela fazia. O bairro precisa de pessoas assim como vocês, que nos incentivem, que nos movam a sonhar. Eu acho que isso mostra a importância desse projeto. mostra a diferença que o Cayna está fazendo e que continue a fazer na vida das pessoas. Eu acho que isso é isso que move, como o Juliano falou, a gente está ali para buscar sempre o melhor, fazer o melhor para as pessoas. Eu quero esclarecer aqui, para mim, eu vou dizer porque eu já sei, mas para mim, com a conversa, não ficou muito claro. O Cayna, ele não vai gerar emprego, é o que eu entendi. Ele não vai trazer emprego, ele está formando empreendedores. Então, vai pegar o pessoal da comunidade e ensinar eles a criarem um negócio para eles, ou picolé, ou amendoim, o que sejam. Então, ele vai ensinar, não dá para dar emprego, ele está dando chance para a pessoa se desenvolver sozinha. Basicamente, é isso. E isso é bem diferente do modelo, que às vezes a gente oferece uma vaga, até facilita que as pessoas possam ter uma vaga para transformar empreendedores, dar possibilidade, abrir os olhos e mostrar para uma comunidade periferia, que talvez só via no tráfico ou em outras possibilidades, como falou a Juliana, a possibilidade de se desenvolver. Como é que é isso? O Cayna, quando a sua pergunta, ele, ao mesmo tempo que ele tem a oportunidade, ele descobre o talento daquele jovem, daquele adulto, e possibilita a escolha dele. A gente tem parceiros que a gente pode sim surgir. Um emprego, ele pode surgir desses parceiros. Então, a gente está fazendo também esse link. A gente descobre o talento, aperfeiçoa esse talento desse jovem, e encaminha ele para o local que ele quer ir. Aquele jovem que quer ser empreendedor, a gente vai lá pisar esse jovem. Esse adulto, esse que já tem empreendimento, com nossas ferramentas, com nossa academia, que tem uma pedagogia bem almochada. Então, assim, a gente tem esse caminho que a gente não quer dizer, para não criar uma expectativa muito grande, de que a gente vai dar um emprego. Não. A gente vai criar possibilidades. O Cayna vai criar possibilidades a partir do talento de cada jovem, de cada adulto. E é isso que é o diferencial do Cayna. Formar a pessoa para que ele chegue lá na ponta preparado. preparado. E nossa preocupação está exatamente no ser. Ser humano. A pessoa precisa ser reconhecida como ser humano, com suas... O que eu tenho de melhor é o que eu vou oferecer a uma ponta. Nós colocamos bacana o que você fala, né? Desenvolver o talento, descobrir o talento, desenvolver, dar o melhor e favorecer. Tanto que o pilar, a gente tem alguns pilares, e o pilar principal, por ser um centro avançado de empreendedorismo, é a educação. E a nossa máxima é o ser empreendedor. Então, o ser protagonista da minha vida, ser empreendedor, seja no meu próprio negócio, ou um conceito de intraempreendedor, que é quando eu empreendo e faço carreira dentro da empresa de outra pessoa, que não seja o meu próprio negócio. E a gente está, já para 2020, com a metodologia própria de formação do ser empreendedor, que vai desde as competências socioemocionais, as competências do ser humano se desenvolver enquanto protagonista, enquanto autorresponsabilidade, enquanto ator principal da sua própria história. E além dessas competências socioemocionais, as competências técnicas, para que ele se descubra as suas potencialidades, se desperte e possa avançar. Como o Érico havia comentado, o foco está no jovem, mas quem não precisa desse despertar? Então, como está modulado essa metodologia pedagógica do ser empreendedor, então, abarca desde o jovem, dos seus 13, até os jovens dos 129 anos. Então, a gente abarca todo aquele que precisa desse despertar, dessa orientação, desse se sentir comunidade e ser transformador, sim. Por que não? Alô? Como é que é o nome, senhora? Ezequiel também está aqui com a gente, como coronista do quadro Saúde e Cidadania, também como educador. Acho que isso também fala muito forte a gente, o Saúde no Ar, que temos também essa visão. Aquela questão de potencializar o ser humano, cada um com a sua competência, com seus dons e seus talentos. E, às vezes, precisa só se despertar, esse acender a vela e mostrar, olha, é possível, nós estamos aqui juntos para fazer você acontecer. Então, Ezequiel, por favor, o seu comentário. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Juliana. Bom dia, André. E bom dia, não é que André, não é que Felipe, perdão, e Érico. Bom dia, Ivan. Bom dia, Malu. Bom dia a todos os ouvintes. Eu fico na felicidade enorme de ver uma instituição como essa, ocaína, dentro da igreja. Nasce essa possibilidade. Eu acho que a igreja dá um passo importante com a pastoral do empreendedor. Eu falo isso importante porque eu sou educador, eu sou empreendedor, e estou vendo as realidades, eu sou físico, e eu gosto de trabalhar com os dados, com os números. Pega esses números sociais e começa a chacoalhar eles, e fica identificando as coisas. Infelizmente, o modelo de desenvolvimento do mundo, ao longo dos seus séculos, ele foi um modelo ego-piramidal. O que significa dizer isso? Ego do egocentrismo, primeiro eu, primeiro meu grupo, meus interesses. E aí, a pirâmide Masson mostra muito bem isso. Quem está na estrutura do poder e do dinheiro, se mantém naquela forma. E quem está abaixo, infelizmente, acaba sendo submetido a essas consequências, e aí a gente tem a pobreza como um elemento desse modelo de desenvolvimento. E a internet chega, mostra isso de uma forma fantástica, e inclusive mostra o que deixa essa pirâmide completamente presa, que é a corrupção. Está aí colocado para o mundo inteiro. Então, eu acho que o momento é mais do que oportuno, porque tudo está sendo ressignificado, as profissões estão sendo ressignificadas. Você veja que o primeiro item a ser atingido nessa revolução digital foi a comunicação. A comunicação, ela chega para todos, cada um via um veículo de comunicação. E o segundo é a educação. A gente, com isso, a gente percebe que a educação, ela fracassou. Não fracassou na gestão do PT, não. Ela fracassou ao longo dos séculos. A nossa educação, ela não conseguiu ressignificar a pobreza. Se ela não conseguiu ressignificar a pobreza, ela fracassou em todos os seus índices, desde o primário até a universidade. Infelizmente, esse desenvolvimento, ele chegou, mas não chegou para todos. Agora, que a gente está descortinando tudo isso, é preciso dizer para os pobres. O divino que há em você, assim como o profeta Ezequiel diz isso claramente, que nós temos a luz divina, esse divino precisa ser despertado. Não espere a estrutura do poder. Não espere, porque, infelizmente, está aí a gente vivendo a sequela da estrutura do poder, que é a pobreza. E todos os seus desfechos, que é a droga, a gente está aprisionado a um monte de estrutura de um consumo que fazem as pessoas adoecerem. E aí nasce o Saúde Noir, graças a Deus. E eu trago aqui com muita alegria, e esse momento, é importante dizer isso, porque a gente está nessa luta há cinco anos. E nessa luta há cinco anos, a gente tem um projeto também parecido com isso, chamado Integração Verde, que a gente está tentando levar. Eu comecei de uma forma embrionária na escola onde eu trabalho, em uma escola que está no miolo, infelizmente, da pobreza, e só as sequelas, ali na comunidade do mutirão, onde que você vê os jovens, jovens, meu Deus do céu, completamente sem esperança, sem conhecimento, já na parte matemática, portuguesa, em toda a estrutura educacional, completamente já perdidos. Esses jogos, para a sociedade, para quem lida com números, pode até achar que são jovens perdidos. Mas não são, são almas. São almas, têm talentos. Então, assim, quando vocês colocam conhecer, identificar os talentos e abrir possibilidades, é isto. Não vamos esperar, vamos se unir para fazer isto. Então, esse exemplo do Caenna, ele precisa ser reverberado, assim como outros exemplos. E a escola, neste momento que desce a revolução digital, ela tem que compreender que é na escola que tem que ser o centro de desenvolvimento. Não dá para a gente não falar mais em educação empreendedora desde a primeira infância. É preciso dizer isso com muita clareza para o ministro da Educação, para os secretários estaduais de Educação e municipais. É preciso falar de educação empreendedora desde o primeiro dia da escola, para que a gente tenha clareza de ganhar dinheiro, não é uma coisa ruim, desde que tenha propósito. Agora, ganhar dinheiro no processo da corrupção, isso não é divino. Isso é aprisionar almas. Mas a gente aqui, o empreendedorismo com Cristo, por isso que eu louvo a pastoral da empreendedorismo, é empreender com propósito, empreender com a alma, para que as pessoas entrem no ciclo da prosperidade e que todos ganhem. Ok. Ok, Elias, disse a Ezequiel, está aí aberto os comentários também a partir dessa fala. A Elias está aqui também participando com a gente, já tem um ouvinte na linha, esperando também para fazer uma pergunta, depois voltamos aqui para o Caenna para falar das suas ações. Bom dia. Bom dia. Olá, quem fala? Oi, Evanira, bom dia. Sua pergunta. Evanira. Diga. É, eu quero dar parabéns a essa instituição. Sim. E saber o que significa Caenna. Tá, vamos responder para você. É Evanira. E a sede, onde é que fica? Tá, o que é, o que significa a sigla Caenna e aonde fica a sede. A Elias está falando aqui também pelo WhatsApp que vocês têm uma padaria, uma fábrica de velas para dar um rumo diferenciado aos jovens do Nordeste de Amaralina. Obrigada, Elias, por estar conhecendo o projeto. Vamos então falar. O Caenna hoje e o Caenna amanhã. O que é que vocês oferecem, essa fábrica de vela, as ações empreendedoras e quais são também as políticas públicas que vocês têm buscado para que o projeto continue, né? Não pare. A gente precisa ter interperenidade. Enfim. Bom, respondendo a pergunta... Evanir. Evanir. O Caenna é o Centro Avançado de Empreendedorismo do Nordeste de Amaralina. O nosso prédio, o nosso centro de formação fica localizado lá dentro do bairro do Nordeste. Na rua Nossa Senhora da Conceição. E quem é que pode participar? Ou seja, a comunidade local, né? Os projetos são desenvolvidos. É outra pergunta aqui da nossa ouvinte Vera. A partir de que idade, como a comunidade tem acesso a projetos de vocês? Olha, eu estou muito feliz. Muito bem, bom, ouvintes. Essa interação é fabulosa. Evanir, obrigada pela sua participação. Eliette, Vera também. Então, vamos por partes, né? Então, Centro Avançado de Empreendedorismo do Nordeste de Amaralina, na rua Nossa Senhora da Conceição, próximo... Nova República. Nova República. Então, lá fica o nosso centro de atividades. A nossa sede, que é o nosso endereço fiscal, já que nascemos da paróquia Nossa Senhora da Luz. E graças aos paróquianos, um beijo grande para todos os paróquianos da paróquia Nossa Senhora da Luz. E também o apoio de todas as pessoas envolvidas na ordem mercedária. Então, nós temos o nosso endereço fiscal, nossa sede, no centro comunitário. Então, onde facilita também para que as pessoas possam ir e conhecer o nosso escritório. Mas a formação, as atividades, todas acontecem nesse prédio, na rua Nossa Senhora da Conceição, que fica dentro do Nordeste de Amaralina. Eliette, foi ótimo você ter posto, porque a gente tem que falar, quando a gente fala de ações sociais, de terceiro setor, a gente tem que falar de sustentabilidade. Quando a gente fala de sustentabilidade, ele traz essa questão do verde, do ambiente. Então, tem essa questão ecológica, do ambiental. Tem a questão social, de respeitar o meio e fortalecer a cultura que se está estabelecida. E a questão econômica. Então, o Caína desenvolve algumas ações para buscar a autossustentabilidade de suas atividades. Temos também muitos benfeitores, porque para que a gente possa fazer a roda girar, exige um esforço inicial, porque senão fica aquela questão do ovo ou da galinha. Então, eu vou precisar empreender para ter dinheiro para fazer a sede, mas se eu não tiver a sede, como eu posso empreender para gerar renda? Então, a gente partiu dos benfeitores. Um beijo a todos. Deus abençoe todos vocês, porque fizemos com grande esforço. Foram dois anos de construção. Então, não é fácil, mas nós conseguimos, graças a cada um dos benfeitores, algumas campanhas que foram feitas. Então, hoje a gente está buscando a sustentabilidade por meio, como a Eliette falou bem, da fábrica de velas, que ainda é um projeto que está no papel, porque a gente não pode ser irresponsável nem aventureiro com dinheiro público, com dinheiro que nos é posto. Então, a gente faz todo um trabalho de estudo de viabilidade técnica. E temos um projeto que já está, assim, visual, porque já está construído, que é a nossa padaria. Estamos na fase agora de equipar esta padaria, que vai ser uma padaria que a gente vai estar produzindo produtos maravilhosos, serão os melhores pães, bolos e biscoitos da Bahia, que vem com a dose de amor e de transformação social, para que a gente possa estar fazendo com que as ações tenham continuidade. Além disso, a gente também faz eventos, como daqui a pouco a gente vai falar do nosso... O leilão, né? Ok. O leilão, o beneficente. Só complementando aqui, ela falou das doadores, as pessoas que colaboraram, o Sérgio, e a de Leuza está dizendo, Patrícia, eu contribuí durante um ano com o projeto Caína. A Eliette também voltou a falar, dizendo que o Frei Jorge Soares, Frei Rogério Soares, não deu peixe, ele está dando a rede para ensinar os jovens a transformar as suas... E assim, só complementando aqui, o que ele colocou, é que a gente só pode transformar qualquer situação de violência com a educação, mas não se existe outro caminho. E educação empreendedora é o caminho, porque a gente vai valorizar aquilo que o jovem tem. Eu não preciso tirar o jovem daquele local para dizer que ele é bom. Ele vai sair dali preparado, pronto, a gente tem que ter sempre essa... Só podemos combater a violência com educação. O que é isso? Deixa eu falar, a Juliana falou da padaria, mas ela esqueceu de dizer que a padaria não é uma coisa local. O projeto é atender a Salvador inteiro, mas entregar pães e produtos para todas as outras padarias e mercados, as pessoas de Salvador inteiro. Não é um projeto pequeno, é um projeto que realmente vai sustentar... Nada pequeno para a gente, sério. Agora então, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu sei que está começando, a raiz brotou, a folhinha já está no ar, assim, dando óleo para o sol e tal. Mas até hoje, quantas pessoas já estão trabalhando, já estão empreendendo? Se já tem alguém que já está realmente, já deu algum fruto? Pronto. Nós temos, desde 2016, que foi quando a gente começou os laboratórios profissionais, a gente já atendeu mais de 500 pessoas, né, entre jovens e adultos. E tivemos a parceria, e a gente também não pode deixar de falar e agradecer, aproveitar esse canal, a audiência desse programa maravilhoso, aos parceiros como o Senac, o QSAL, a AGE, Junior Activity. Então, temos muito parceiro que a gente pode nos orgulhar de dizer que foram mais de 500 pessoas já beneficiadas e em oficinas com brigadeiro gourmet, pizza, geladinho, as comidas orientadas, yakisoba, então coisas que instrumentalizar para que possam aquelas pessoas também estarem fomentando. Mas você tem um registro de alguém que já está trabalhando com isso que aprendeu dessas 500 pessoas, você tem esse acompanhamento, você tem essa base de dados? Sim, inclusive na nossa metodologia, um dos passos é a sustentação, é dar a mão, né? Não adianta também eu ensinar a pescar e aí não dizer como é que vai tirar do mar, como é que vou filetar, como é que eu vou agregar valor àquele produto, então tem todo um mandamento. Tem um propósito, empreender com propósito, identificar as habilidades. Mas a minha pergunta, gente, você tem uma base de dados de alguém que já esteja trabalhando, que já entrou no mercado de trabalho, outro da Carina, você tem esse acompanhamento? Eu vou até quebrar aqui e vou até revelar um segredo, tá? Vou até revelar um segredo. Então, alguns desses profissionais eles já atuavam e outros também já estão atuando. Nós estamos fechando essa tabulação porque estamos fazendo o balanço social de 2018, então esse não é um segredo, é só me antecipei. O segredo vem agora, tá? No leilão beneficente, o buffet que nós vamos oferecer vai ser o buffet desses profissionais formados por nós, que passaram por nós. Então a gente vai ter... Ai, agora eu vou falar, né? Agora eu vou me matar lá fora. Vão me matar lá fora. Então vamos oferecer o geladinho gourmet, que foi uma iniciativa, foi muito fascinante isso, porque Frei Rogério ganhou um freezer. Aí na última assembleia que teve, a gente tem toda a parte de governança, de responsabilidade social, enfim, né? De fazer tudo como manda qualquer empresa, porque apesar de sermos uma OSC, uma organização social, uma organização da sociedade civil, nós somos uma empresa como outra qualquer. A única diferença é que nós não... O lucro, que ainda não tivemos, obviamente, mas todo o saldo positivo entre receita e despesa é reinvestido e toda a diretoria e todo o corpo de voluntários, eles não são remunerados. É bom colocar pela transparência e pela governança, isso é bom reforçar. Então, nós vamos fazer um leilão, daqui a pouco a gente vai falar, mas no leilão a gente vai fazer o lançamento do geladinho gourmet, porque Frei Rogério ganhou um freezer e quando ele ganhou esse freezer, ele fez. Vamos fazer o que com esse freezer? Não, já sei, vamos lançar um geladinho gourmet, vamos colocar as crianças, assim, as crianças, os jovens, né? Quando a gente fala, porque assim, tá todo mundo nessa questão, que é todo mundo criança, quando a gente tá lá dentro, vivendo o sonho de tornar as coisas realidade. Mas vamos colocar os jovens pra poder ter uma renda, pelo menos já ajuda em casa, já leva um pão, já sabe o que é responsabilidade. E o buffet que nós vamos oferecer aí, eu não vou falar o cardápio, só que em pouco o leilão vai ter essa grande oportunidade de degustação, vai ser os brigadeiros do mês, todos, a maioria, do que combine, né? Das oficinas de A e B que já tivemos ao longo desse tempo. Então, vamos falar desse leilão e Sérgio também tá aqui na palavra, Ezequiel também, mas queria só dizer, uma coisa que você fala, Juliana, que é importante. Não é porque tá dentro da comunidade, aqui a gente vê muito isso, são técnicos, são profissionais, que estão no mercado de trabalho, trabalhando na área de empreendedorismo, mas estão ali também atuando na comunidade. Porque às vezes, pensa assim, é um trabalho da paróquia, da comunidade, vamos fazer de qualquer jeito, sem planilha, sem planejamento, e vocês não trazem muito fotos aqui, porque o sucesso do crescimento desse prédio imponente, dessa viabilidade do projeto vem muito nisso, de um trabalho consistente de planejamento. Então, fala um pouquinho sobre isso, quem tá ouvindo a gente agora, das paróquias, que quer fazer um trabalho, mas que muitas vezes não para para planejar e construir dessa forma sistemática como vocês fizeram. Esse é o diferencial? A gente sempre faz essa pergunta aqui, porque a parte que eu mais gosto desse programa é como você se sente fazendo isso, por que que você faz isso. Então, vamos lá. Então, eu vou responder primeiro a pergunta técnica, depois eu vou falar da pergunta emocional e passo a bola para os meus colegas. Eu sou professora, sou administradora formada, abafo o caso, mas são 20 anos, né, que eu me formei pela Federal, e a gente vê, eu sempre estou no terceiro setor, eu já fundei duas instituições, uma instituição, duas instituições de pesquisa, uma associação de mulheres empresárias, então eu sempre tenho empreendedorismo na minha veia. E aí, como professor, e aí eu vou falar dessa questão técnica, e tem na Bíblia também, eu só não vou lembrar agora o texto, dizendo que não se começa uma obra sem saber quanto se vai gastar. Você não vai para a batalha sem saber quantos homens você precisa, porque você vai acabar passando vergonha. Então, se isso está na Bíblia e a gente tem uma verdade, tecnicamente também, como gestora, a gente tem que dizer isso. Tudo a gente tem que planejar. A gente não pode ficar no empírico daquela coisa, vou, e deu errado, vou de novo, e deu errado. Esse ciclo do empirismo, o que é que faz acontecer? Enfraquece nossa vontade de fazer as coisas, porque a gente é minado pelos fracassos, e aí eu também, empresária, também já experimentei fracassos, né, também já quebrei uma empresa, então também tenho a experiência do positivo, do que é dar resultado, e também do que é errado, do caminho de não seguir. Então, a gente tem que planejar, fazer um estudo de viabilidade, colocar na planilha. Nós temos parceiros, o CAENA tem esse apoio para se fazer esses estudos de viabilidade. O SEBRAE é uma escola que também apoia os empreendedores. Então, a gente tem que buscar conhecimento, buscar planejar, para que a gente não tenha a frustração do fracasso, não tenha o expendio, porque é caro esse processo de tentar e não dar certo, tentar e não dar certo. O que me move está aqui, e aí eu vou me emendar com isso, eu acredito no empreendedorismo. Antes de vir para cá no programa, eu estava pensando, nos cursos de graduação que eu dei na disciplina de empreendedorismo, quantos alunos já passaram na minha mão, né, e eu tive a felicidade de fazer trocas efetivas com eles. Foram quase mil. Então, eu acredito e vejo no olho desses alunos, eu acredito e vejo a transformação pelo empreendedorismo. E essa é a minha vocação, sabe? É isso que eu gosto de fazer, eu gosto de transformação. Então, o que me move a estar aqui nesse projeto, a estar envolvida nisso, é a possibilidade de transformação. Eu, quando era criança, imaginava que eu poderia, de alguma forma, mudar o mundo. Hoje, um pouco mais madura, eu acredito que mudar o mundo é muita pretensão, mas eu ainda tenho esse romantismo. E eu acredito que essa possibilidade vai ser na transformação individual. Então, se eu conseguir inspirar uma pessoa a fazer uma transformação de realidade, e eu estava falando isso com meus alunos no sábado, no curso de pós-graduação que eu faço de pesquisa e metodologia científica, se a gente conseguir fazer uma transformação individual, então, quando a gente se transforma, a gente se transforma no nosso entorno. Então, isso é o que me motiva. Eu vou só ampliar a pergunta, a Juliana vai responder, mas já estamos quase nas considerações finais, às 8h55, então, todos já falam o que motiva a estar nesse projeto, já nas considerações finais, e já aproveita e faz o convite aí também para o leilão. Obrigada, Juliana, pela presença. Eu quero agradecer, o que me motiva a fazer de graça, e eu não faço tudo de graça, porque senão eu não vou comer feijão e arroz, né? Então, assim, é porque a gente tem que dar o que a gente recebe, né? E me motiva a questão de quem não pode pagar por ter acesso a. Então, isso me motiva. Então, eu quero agradecer. Desde já, eu vou pedir mais um espaço e um tempo mais para frente, porque o nosso leilão vai ser em outubro, então, a gente sempre pensa em fazer eventos, coisas diferentes. Um artista maravilhoso nos está cedendo uma obra, e aí eu vou fazer um teaser. É um artista muito reconhecido. Ele faz artes de grafite e de painéis. Então, vai ser essa obra que está sendo feita. Eu nem vou dizer o nome de artista agora para criar essa expectativa. Mas para frente, a gente vem divulgando com vocês. E esse leilão vai para a gente arrecadar, para equipar a padaria e começar a funcionar. Agradeço, Patrícia, Ezequiel, Sérgio, meus amigos e parceiros do CAINA e a todos os ouvintes. E também não posso esquecer de falar do Parque Social, que é um grande parceiro nosso. Muito obrigada, bom dia a todos. Que Jesus abençoe e que esse programa prospere sempre e cada vez mais. Muito obrigada. Obrigada também a Érico Martins, que é pedagogo e coordenador de ações do projeto CAINA, deixando também suas considerações cionais, o que lhe motiva a continuar a incentivando e orientando esses jovens? Agradecendo desde já também a presença aqui. O que me motiva é que eu vim dessa raiz. Sou morador do Nordeste, dentro de Colônia desde os 10 anos, perdi o pai cedo. Então, o que me motiva é estar lá dentro, 24 anos, e participando, um ex-funcionário da Católica, bolsista, formado pela Católica, também tendo como base o Frei Rogério, o Padre Maurício, que sempre apoiou nas minhas ações, possibilitando o empreendedorismo. Essas pessoas fizeram grandes diferenças na minha vida. E o CAINA, ele parte também do meu desejo de transformar, porque eu fui transformado, através desse empreendedorismo, através da paróquia Nossa Senhora da Luz, que faz essa ponte, a Nossa Senhora da Luz, a Pituba, faz essa ponte com o Nordeste. Para mim, vencer esse momento é maravilhoso e o que me motiva é transformar, porque eu fui transformado. Exatamente. Muito obrigada também ao Felipe Campana, coordenador de comunicação do CAINA. Suas considerações finais, sua motivação também por integrar esse projeto. Muito obrigado pela oportunidade do CAINA estar aqui na rádio. Acho que nem é Felipe, nem é Ericko, nem é Juliano, é o CAINA. E o que me move, o que me move é servir ao outro. Você estar disposto a trabalhar pelo outro. Acho isso que me move. E como a Ezequiel falou, é você acreditar na educação como uma transformação. E a gente quer deixar também, quer deixar aqui, nós estamos nas redes sociais, no nosso Instagram, é o arroba projeto CAINA. E no nosso site, para quem quiser conhecer mais sobre o projeto, é o caina.com.br. Muito obrigado. Obrigada, também, Ezequiel, suas considerações finais. Antes, deixa só o Sérgio fazer o convite aqui. E aí, Ezequiel já fecha também com a mensagem final, falando também do projeto Saúde no Ar. Tem PEP, né? Já acontecendo, Sérgio. O PEP já está acontecendo. O programa de educação para a paz está acontecendo já em diversos lugares, por causa dessa vez. O Saúde no Ar do Atomão está em oito lugares, em escolas, em prisões, em ato marufa. Mas quero convidar para fazer um convite diferente. No dia 14 de setembro, na sala de educação da UFILA, que é ali no Vale do Canelo, o Ramprom vai exibir o Cine Reflexões sobre a Paz. São vídeos com palestras de Prêmio Hawat, que é o embaixador mundial da paz, e momentos para a reflexão. Então, dia 14 de novembro, às 10 horas da manhã, com a apresentação de Patrícia Toste. Olha aí, já está anunciando, ele já está botando o fé que o meu está lá. E mais ainda, dia 21 de setembro também, uma semana depois, porque o sábado, porque 21 de setembro foi estabelecido pela ONU como o Dia Internacional da Paz. Então, dia 21 de setembro, nós vamos ter na sala de artes do Cine Batem Passeu, ali no Choco, no Passeu, no Taigara, 10 horas da manhã também, uma outra exibição do Cine Reflexões sobre a Paz, mas com outros vídeos, outras apresentações. E esse Dia Internacional da Paz é muito interessante, porque o Dia Internacional da Paz, nos lembra que a paz tem que ser todo dia. Bacana, então. Então, dia 14, dia 21, vamos também divulgar aqui no Saúde no Ar. Obrigada, Sérgio, mais uma vez. Ezequiel também esteve aqui pra gente, com a gente. Pouquíssimo tempo, mas eu queria dizer primeiro, primeiro agradecer ao Frei Rogério, por esse brilhante trabalho, em nome de todos vocês que estão aqui presentes. E dizer, Juliana, o Saúde no Ar já é parceiro, pode colocar lá no carrinho. E se aplausos. Vamos estar. Em breve, a gente vai estar, porque a gente faz esse programa aqui, fazemos cada semana e a cada 15 dias. trazemos aqui um monte de instituições que fazem trabalhos belíssimos e essas instituições precisam ter visibilidade. Então, o Caena faz parte da nossa rede do bem, do Brasil do bem. Então, pode ter absoluta certeza e vamos dar visibilidade. A ideia é construir uma grande cadeia de união para dar visibilidade para que a gente consiga compreender que a gente precisa sobreviver. E para sobreviver, é preciso fazer uma cadeia, uma grande rede, em que é coisa, todos os talentos. E aí, eu queria, só para finalizar, Patrícia, dizer o seguinte, olha, eu dei uma palestra recentemente, na primeira-feira, empreendedora e estudantil na escola onde eu dei aula. E a palestra que eu dei foi empreender com propósito a partir da escassez. E eu queria trazer aqui, me ver a imagem, eu preciso compartilhar isso com vocês. Na plateia, uma estudante do EJA1, primário ainda, uma senhora, ela deu um exemplo e ela disse o seguinte, eu comecei com R$10,00, vendendo pastel. Eram 10 pastéis. Hoje, ela vende mil pastéis por dia. Você veja que isso é possível. E aí, com isso, na palestra eu usei, quero compartilhar aqui com vocês também, a todos os ouvintes. Vá na Netflix ou no YouTube e assista o filme, O Menino que Descobriu o Vento. Esse filme é importante para a gente compreender que é a partir da escassez, porque a luz divina está dentro de nós, e é possível, sim, fazer e empreender a maravilhas. E aí, nesse momento que a gente entende que a luz divina está dentro de nós, a gente ecoa e ouve os sinais do divino. Paz e luz para todos. Muito obrigada a todos que fizeram o programa, Azorio, Damaglene, tantos ouvintes que parabenizaram aqui o Projeto Caína, que querem conhecer mais, procura lá nas redes sociais. Também, depois, essa matéria, confira lá no portal Saúde no Ar, com o nosso vídeo, o áudio e também informações sobre o Projeto Caína. O programa de hoje fica por aqui, amanhã a gente volta falando sobre o setembro amarelo, que é o mês de alerta ao suicídio. Esse será o nosso tema, não perca, até lá.